Olá meus amores, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, aqui que eu vos falo é Sirene e hoje eu vim fazer um vídeo que foi bem solicitado, sempre eu tenho perguntas dos pincéis que eu uso que eu não consigo gente, colocar embaixo da descrição do vídeo, todos os pincéis que eu uso na make que é muito, muito trabalho, não tô conseguindo fazer isso, então me deram a sugestão, a Jane Abrita, na verdade minha leitora querida, beijo, obrigada, me deu a sugestão de fazer um vídeo de meus 10 pincéis favoritos não vivo sem, tá? Então foi difícil, eu nessa semana tive que lavar todos os meus pincéis que estavam, né todos lá no canto pra lavar, então tirei um tempinho pra fazer isso, que gasta bastante tempo e aí já aproveitei e separei aqueles 10 que realmente eu não vivo sem então se você quer saber quais são esses, continue assistindo o vídeo gente, eu selecionei com o seguinte critério, eu selecionei pincéis, porque tem vários que eu gosto vários essenciais, mas pra chegar a 10 eu tive que, né, colocar alguns critérios o critério que eu coloquei é partes da maquiagem que eu não consigo fazer com o dedo tem que usar pincel, que senão não fica a mesma coisa, tá? então os pincéis que eu escolhi aqui são pincéis que você tem que ter porque não tem como fazer de outro jeito, tá? eu já vi youtubers fazendo a maquiagem só com a mão mas não fica igual, né, não fica bem blended, né não fica boa a maquiagem, se você não tiver um bom pincel não precisa ser um pincel caro, tá? eu vou mostrar aqui que tem pincéis baratos, que são bons também, tá? então entre os meus tenho que ter, não vivo sem, tá bom? então vamos começar logo por falar de uma coisa que não tem como a gente passar sem com a mão gente, pó, quem consegue passar pó com a mão? tem gente que passa, né, com aquela esponjinha, mas eu também acho que não fica a mesma coisa então pó pra mim não tem como, não existe como passar pó com a mão e eu escolhi um pincel que é meu favorito de todos, assim, dos que eu tenho eu tenho uns 5 mais ou menos, de cada categoria, gente, eu tenho em torno de 4 e 5 pincéis, tá? diferentes marcas, tá? alguns tem da mesma marca, eu vou mostrar qual, que eu gosto tanto que eu tenho 2 do mesmo mas, né, coisas de gente viciada em maquiagem, né? mas vamos voltando aqui ao pincel de pó gente, esse pincel é vida, eu demorei pra achar um pincel que fosse perfeito pra pó no tamanho, na fofura dele, né? no grau de fofura, que nem diz meu queridíssimo Yans, meu sobrinho no grau de fofura dele tem que ser alto, né? pra passar o pó tem que espalhar bem o pó enfim, o formato dele eu acho ele perfeito é um das minhas marcas favoritas também, tá? é da IT Cosmetics IT Brushes for Ulta o número dele, gente, eu vou colocar aqui é Airbrush Powder é C4292 ele é perfeito os pincéis da IT Cosmetics, gente eles são um pouco caros já vou avisando, acho que deve custar uns 40 dólares mas valem a pena porque ele nunca, um pincel da IT Cosmetics que soltou, soltou o pelinho como vários outros caros até que eu já paguei que soltam o pelinho que é uma coisa que eu detesto você tá passando maquiagem e o pelinho do pincel fica no teu rosto, né? não dá então, esse, não tenho reclamação nunca tive, eu não ninguém me pagou pra falar isso realmente, né? gostaria que tivesse que me pagar mas, não eu amo mesmo essa marca todos os pincéis deles são maravilhosos e o de pó, esse é o favorito segundo deles também, tá? eu prometo que é só esses dois eu gosto de todos mas eu vou falar daqueles que são essenciais é, gente, contorno como é que você consegue fazer contorno com a mão? não tem como, né? você tem que ter um pincel pra fazer contorno esse, pra mim, é o meu favorito de contorno tem outros que eu gosto mas esse, com certeza assim, pelo formato dele pelo tamanho aqui de segurar ele também é da linha do IT Cosmetics Blush for Ulta eu comprei esse, aquele mais uns dois maravilhosos veio num conjuntinho então, quando você compra assim, uns sete, né? ele vem bem mais barato, tá? eu não sei se aí no Brasil você consegue deixa eu ver voltando aqui, né, gente? então, este é o perfeito, assim, né? pra fazer o contorno por, assim, por todos os aspectos dele, né? ele chama contorno ele é quadradinho, assim eu não tenho o número dele pra falar pra vocês ele veio num kit ele é perfeito pra contorno terceira coisa que a gente não consegue fazer com a mão, gente eu já tentei não dá já tentei de vários jeitos porque eu vou experimentar produtos na Sephora, às vezes usando a Ulta mesmo e não tem pincel pra gente usar lá, né? então, eles dão aquelas esponjinhas, tal e a maioria você tem que usar com a mão mas blush, gente não dá pra usar com a mão então, eu trouxe aqui meu favorito de blush eu gosto amo o meu da IT Cosmetics de blush que é similar desse daqui só que, como eu já tava falando muito da IT, né? então, vamos mudar um pouco esse aqui também adoro amo de paixão tô entre os dois, assim empatado, sabe? de amor, assim mas esse é o F40 da Sigma os pincéis da Sigma é assim eles estão em segundo lugar na categoria qualidade pra mim, tá? é... porque já aconteceu de alguns deles soltar pelinho pra mim e isso pra mim é uma coisa que me sabe? totalmente desanima com a marca de pincel mas mesmo assim a maioria deles são bons eu diria 80% deles não só dura bastante eu tenho esse pincel aqui faz uns dois anos mais ou menos até comprei um novo o novo até ele é bem pequenininho assim, gente mas eu gosto dele que ele espalhou assim ele é velhinho e ele passa melhor assim, o blush sabe? o novo ele tá mais fechadinho assim eu acho que ele é bom pra contorno também então esse é um pincel multi, digamos função, né? na verdade ele é angle contour ele foi fabricado pra ser contorno tá? mas eu adoro passar blush com ele olha ele dá um toquezinho assim, especial agora eu vou falar de um pincel que é paixão pra mim também tá? é um pincel baratinho acho que foi 3 dólares gente mas foi uma dica que eu peguei de uma youtuber aqui dos Estados Unidos é um pincel da Elf Blood Brush é o blush brush é um pincel na verdade de passar blush mas o que que eu uso esse pincel? eu uso pra passar pó aqui abaixo dos olhos tá? porque ele tem essa pontinha aqui ele é perfeito pra você blend aqui ó bem o pó abaixo dos olhos pra não acumular aquele corretivo abaixo das nossas linhas que a gente não gosta então eu acho esse pincel maravilhoso perfeito esse é um que eu tenho que comprar outro esse aqui já tenho faz acho que uns 2 anos também já tá velhinho esse com certeza não vivo sem super baratinho super dica aí pra vocês também não poderia deixar de falar de pincel da Real Techniques a Real Techniques é uma marca mais barata que tem uma qualidade melhorzinha assim dos mais baratos a qualidade deles é a melhor tá? então eu peguei o favorito meu aqui é esse Setting Brush tá? então esse aqui perfeito também pra fazer esse Setting aqui abaixo dos olhos tá? mas eu gosto dele pra passar Highlight também tá? que é outra coisa assim o Highlight até você consegue passar com a mão né gente mas esse pincel aqui olha dá uma boa ajudada assim pra passar o Highlight então esse é o Setting Brush é a única coisa que diz aqui dele não tem número tá? bom, agora a gente vai pros pincéis de olhos tá? então eu escolhi 5 da face escolhi 5 de olhos que são essenciais então eu deixei de fora aqui gente pincel de aplicar sombra na pálpebra eu tenho um da MAC que eu adoro mas ele não entrou nos 10 favoritos porque eu acho que aplicar sombra na pálpebra é uma coisa que você consegue fazer com o dedo o resto não me desculpe quem acha que dá pra fazer mas não dá você precisa de um bom pincel então primeiro pincel que todo mundo tem que ter que é o pincel assim esse é um que eu tenho 2 tá? esse é um daqueles assim meu favorito pincel de esfumar da Sephora tá gente? ele é o número 10 Pro Crease então ele é perfeito aqui olha pra esfumar aqui acima daquelas bem... sabe onde que fica bem aparecendo que tá bem esfumado? então esse é o trabalho desse pincel aqui então ele é um pincel essencial ele assim eu acho ele o formato dele a quantidade de pelinhos que tem aqui não sei se é pelinho que fala né gente mas essa quantidade aqui é perfeita ele é tudo perfeito sabe? o tamanho dele o jeito dele ele é perfeito pra fazer esse blending aqui tá gente? eu adoro esse pincel aí segundo lugar que é assim mais importante né? tô indo do mais importante pro menos importante tá gente? então segundo lugar é um mais de detalhe pra o côncavo gente esse aqui ele é um da MAC mas tem várias imitações desse pincel a Sigma tem imitação tem várias marcas que tem imitação desse pincel porque ele é um pincel muito bom mesmo ele é o da MAC 217 tá? olha só deixa eu mostrar aqui pra vocês mais de perto o jeito que ele é ele é achatadinho com uma pontinha tá? isso facilita bastante que você blend aqui dentro do côncavo dá aquela aprofundada no olhar sabe? dá aquela marcada esse pincel é assim essencial aí o terceiro né? dos essenciais pro menos essencial que eu também acho importante é você ter um pincel um pouco menor de detalhe tá? que é pra você passar aqui no cantinho do olho assim sabe? ou aqui até aqui embaixo também mas ele é além de aplicar sombra ele também esfuma tá? então ele é pontudinho assim mas ele é fofinho ele não é duro tá gente? esse daqui é o temporary blending da sigma é o E45 tá? então o que eu gosto dele é que ele é pontudinho e fofinho macio então ele é ótimo pra esfumar aqui no canto coisa que você não consegue fazer com o dedo também né? então eu adoro ele pra esfumar aqui no canto tá? aí o quarto né? na verdade agora é o oitavo né? dos dez favoritos mais o quarto na questão de olhos é esse flatter que também é da sigma tá? eu tenho outros nesse mesmo formato tem várias marcas que tem esse formato de pincel porque que eu acho que esse é importante? gente com esse pincel você consegue fazer a marcação abaixo aqui dos cílios superiores e acima tá? se você quer fazer um delineado acima com sombra é perfeito ou até pra esfumar o lápis de olho que as vezes a gente passa o lápis de olho aqui a gente quer dar mais esfumada também é perfeito esse daqui tá? então é o E15 da sigma e por último mas não menos importante é um pincel lápis gente esse aqui também todas as marcas de pincel tem esse tipo de pincel porque que ele é importante vou explicar pra vocês é pra fazer esses detalhes assim como aplicar essa sombra aqui dentro tá? essa aqui gente ele tá no último assim porque também creio que você consegue com o dedinho é... mindinho assim aplicar aqui tá? e aplicar aqui em cima tá? você não precisa ter muito pincel pra blending né? pra misturar bem as sombras fumar no caso né? se tiver um pincel ajuda bastante eu escolhi esse que é o da MAC que é o 219 da MAC tá? ele é pontudinho mas ele é mais durinho ele não é tão fofinho quanto o anterior que eu mostrei tá gente? da Sigma mas qualquer marca tem esse tipo de pincel aqui também pontudinho é o pincel lápis porque ele tem um formato de lápis aqui na ponta tá? então ele é usado pra fazer esse detalhe aqui do olho e pra abaixo da sobrancelha ou se você quiser esfumar aqui abaixo também ele tem mil e uma utilidades esse pincel gente então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo que tenha sido informativo e me deixa abaixo nos comentários quais são os seus pincéis favoritos pra gente dividir informação né gente é importante vamos se ajudar né? então tá bom obrigada não esquece de dar like no canal gente é bem importante porque assim você sempre vai receber notificação e você que não é inscrito também não se esquece de se inscrever no canal aqui abaixo tá? super beijo fique com Deus vejo vocês no próximo vídeo tchau